Acabam as famílias e a pessoa diz assim, esta é a última vez. Quinze dias depois diz, agora é, agora é a última vez. Três meses depois diz, não, esta é que é a última vez. Até que um dia a família se destrói. Por que que as pessoas precisam chegar ao desespero? Porque é nas dores que Deus fala. Às vezes Deus fala, está dizendo a nossa bispa, e as pessoas não dão ouvidos. Portanto, as dores fizeram este moço aqui voltar para a casa do meu pai. O que que eu estou fazendo aqui? Na casa do meu pai a fartura. Eu aqui quero comer comida de porco, estou com fome, não tenho ninguém. Ele precisou de chegar às raias do sofrimento, para no meio das dores, Ele dizer, ah, tem uma vida melhor do que esta. Tem uma vida melhor, tem que ter uma vida melhor que ela. Eu vou voltar é para lá, para a casa do meu pai. Mas ele passou pelo drama da fome, da necessidade, das dores emocionais, dos problemas graves de vida. Portanto, as nossas experiências podem ajudar outros. Número um, quando nós abrimos o nosso coração. Olha o que que diz, 2 Coríntios 6, 11 e 12. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites, mas estáis limitados pelos vossos próprios afetos. Então, o que que Deus disse? Que nós tivemos de ter o bom hábito de abrir o nosso coração, para que através das nossas experiências, outros venham a ter benefícios que nós já tivemos. Eu não tenho medo. Onde eu vou, eu abro o meu coração, eu conto mesmo os dramas que eu vivi. E quantas não são as centenas, milhares de pessoas, são 30 e poucos anos, dizendo o meu testemunho, que dizem, apóstolo, se Deus lhe tirou da cadeira de rodas, se Deus lhe tirou da morte, se Deus lhe tirou da gangrena, se Deus fez essa obra na sua vida, e isto gera esperança. Abra o seu coração, seja um ministro, conte às pessoas o que Deus fez na tua vida. Segundo, seja humilde com os erros dos outros, porque em Gálatas 6, 5 diz a palavra do Senhor, cada um levará o seu próprio faro. Então, na lei, os irmãos têm a mania de acusar uns aos outros, nós na graça não. Cada um tem o seu problema, eu tenho, você tem, cada um tem. Então, nós temos que ser humildes com as pessoas que passam por um problema, que nós possivelmente já tenhamos passado. E se nós vencemos o problema, a pessoa vencerá também. Terceiro lugar, seja franco, quando você tratar de fracassos. Em 2 Timóteo 1,15 diz assim, fiel a palavra e digna aceitação, Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. E Paulo disse, eu sou o principal. Paulo não disse, eu sou o rei da cocada preta. Ele disse, eu também sou pecador. Ele também fraquejou muitas vezes. Paulo também raspou a cabeça, pagou votos, fez coisas que não deviam ter feito. Ele disse, olha, eu sei que Jesus veio para salvar os pecadores, eu sou o principal deles. Então, se alguém fracassou e saiu do fracasso, seja franco, quando tratar desse assunto do fracasso. Porque eu às vezes vejo a pessoa dizer assim, ah, meu marido me abandonou, me trocou por outra, eu não acredito em mais nenhum homem. Isso é um fracasso. Você tem que dar uma esperança à sua vida. Ah, mas o meu vizinho teve esta doença e morreu. Espera aí. Não siga a estatística do seu vizinho. Acredite que Deus pode fazer o milagre. Somos pessoas da fé. Quarto lugar. Seja honesto quando tratar de questões de frustração. Porque há pessoas frustradas, doentes. Olha só como é que Paulo disse em 7 de Romanos 18 e 19. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Meu amado, isto é uma frustração. E como nós somos humanos, todos nós podemos passar por frustrações. O apóstolo Paulo lutando com a sua própria vida, com a sua própria carne. Então, você vai ver pessoas fracassadas, você vai ver pessoas frustradas. Eu também já tive fracasso, eu também já tive frustrações. Por isso eu entendo o fracassado e o frustrado. Quinto lugar. Seja sempre franco e sincero com as questões que você teve e que ultrapassou. Dizem em 2 Coríntios 12, 20. Pois que, temo pois que indo ter convosco, não vos encontre da forma em que vos quero. E que também vós me acheis diferente do que esperáveis. E que haja entre vós contendas, invejas. Olha aí, tudo isso que está aqui são doenças. Contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho, tumultos. E ele disse, olha, que eu não vos encontre da forma em que vos... Então, Paulo estava dizendo, eu sou sincero, eu sou franco e sincero. Eu quero que vocês sejam diferentes. Eu não quero que vocês se metam nisso. Agora, quando você vê uma pessoa doente por causa disto aqui. Você tem que ser franco e sincero e mostrar como é que isto realmente destrói a vida. Como é que uma pessoa cheia de inveja e de iras, as iras, as iras batam. Paulo disse, eu pensei em vos encontrar de outra forma. Então, seja sempre franco e sincero. Você venceu um medo, você venceu um temor, você venceu uma intriga, um problema, uma inveja, uma ira. Seja isso o seu testemunho. Então, nós não podemos desperdiçar as dores. As dores e aflições a mim me fizeram um homem muito melhor do que eu era. Muito melhor. Eu precisei de açoito, de vergão. Não sei porquê. Éramos cinco irmãos. Eu é que tive o acidente, eu é que fui para o hospital, eu é que fiz 20 cirurgias. Eu é que andei de cadeira de rodas, andei de muletas. Porque Deus permitiu isso comigo. Agora, o que eu lhe posso dizer, é que as dores pelas quais eu passei, que não foram poucas, me fizeram um homem muito melhor. E me fizeram um homem que hoje eu posso ser exemplo para a minha família. Aqui estão os meus irmãos comigo, a minha mãe, todo mundo hoje faz parte da obra de Deus. E começou tudo pelas minhas dores. Começou pelas minhas dores. Eu sei o que é padecer. Eu sei o que é você acordar de uma injeção de morfina, meter a mão dentro do gesso e trazer milhões de bichinhos, o corpo apodrecendo em vida. Jovem de 20 para 21 anos, em cima da cama de um hospital, desenganado. Mas quando Deus me tirou de tudo isso, me fez um apóstolo. Como é que eu poderia ser um apóstolo se eu não tivesse vencido tantas dores? Não podemos desperdiçar as dores. Dores me fizeram um homem melhor. Segundo lugar, eu aprendi lições fortíssimas no meio das minhas dores. No meu caso, foi um acidente. Eu aprendi várias coisas. Por exemplo, família. Você sabe, nas primeiras semanas do hospital, ficaram filas na porta do recobro do CTI para me visitar. Só podiam entrar duas pessoas, dez minutos. Passado um mês, amado, dois meses, não tinha mais ninguém. Só tinha quem era da família. Meu amado, ama a tua família. A tua família é o bem maior. Número dois, eu aprendi que o dinheiro não compra saúde. A minha mãe ofereceu um milhão para os meus irmãos me tirarem do hospital e me levarem para a África do Sul para ser operado. E o médico diretor do hospital disse, não pode, ele é militar, não pode. Então, o dinheiro não é tudo. Aprendi que amigos são poucos. Você pensa que quando você tem muito, as pessoas farejam o teu dinheiro. Você dá churrasco, 30 pessoas no teu quintal. Você faz um aniversário, 80 pessoas. Agora, você está mal de finanças, desaparece todo mundo. Porque eu aprendi isso cedo, cara. Eu aprendi no meio das dores. Que dinheiro não compra saúde. Que faz um aniversário, 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 que faz um an